Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e criamos uma praga. Rapaz, esse negócio aqui se prolifera de uma maneira inacreditável, eles não param de nascer galinha o tempo inteiro, tem ovo, não param e toda hora eles ficam com fome ou tem alguma doença. Naquele bioma que eu deixei aqui, galinhas aqui, deixa eu ver até se ficou algum ovo aqui que eu tive que remover as galinhas que tinham aqui, que elas estavam morrendo de fome nesse local aqui, elas estavam morrendo de fome. Lá tá normal por enquanto, nesse bioma aqui por enquanto tá tudo bem. Deixei passar alguns dias aí, passou acho que 4 ou 5 dias se eu não me engano, e deu isso aí, 151 mil pontos de diversidade. Que eu pretendo usar nesse episódio aqui, mas dependendo do que a gente for fazer, não vai dar pra fazer muita coisa. Aconteceram algumas mutações, né? Agora a gente tá com vários desses carvalhos marrons aqui. Mas eu acho que de mutação mesmo, acho que só foi isso que ocorreu. Aqui eu não olhei ainda, mas ó, as macieiras tão vingando. Tão vingando, tem várias árvores ali, uma... Ó lá, não para de cair a maçã, os bichinhos vão só comendo. Porquinho da Índia, tão gostando daqui do local, tá bom pra eles. Mas a gente precisa colocar, inserir predadores, né? No ecossistema, pra regular isso aí. Acho que eu preciso colocar predadores pra manter aquela população de galinha controlada. Essa população de galinha aqui. Essa aqui ainda tá até controlada, mas a do lado de cá deu problema, viu? A do lado de cá deu problema. Mas eu acho que agora não tem mais, não. Tem alguns cogumelos aqui, dá pra evoluir esses cogumelos? Cogumelo vermelho. Precisa de ter... Ah, tá. Tem que tá num... Num pântano. Não tem o pântano ainda. Satisfação, 90%. Selva. E o tropical? Ah, tem um bioma tropical. Caramba! Tem muito bioma. E agora? E os peixes, o que aconteceu aqui? Eu tenho um... Tenho evoluído aqui a mais, né? Truta... Eu lembro que eu tinha feito uma evolução. Ou não deu tempo. Vamos ver como é que tá as missões. Vamos lá. É, Redfish. É isso mesmo que eu ia fazer. Era isso mesmo que eu ia fazer. Vamos ver aqui. Redfish. Kelp. Eu não consegui completar o Kelp? Ah, precisa de trutas com tamanho 1.04? Ih, rapaz. Vou pegar uma truta aqui que tenha a saúde boa. Que tenha acabado de nascer. Essa aqui não acabou de nascer. Vamos ver como é que tá a taxa de crescimento. Vou mostrar aqui. Caramba! Quanto tem que tá? 1.04? Vixi, essas minhas trutas que estão aqui estão bem zoadas. Deixa eu ver se eu colocar uma aqui. Eu acho que ela vem com... Ela vem com 1.0. É 1.04, né? Vamos pôr aqui pra melhorar essa situação dela. Eita! Tem que melhorar quantos por cento? Melhorar 10%. Ela aumenta 1... 1,1, é isso? Ih, não aconteceu nada. Ih, rapaz. Não aconteceu nada. Aqui, 1.09. 1.09. Ué? Peraí, peraí. Pedras largas. Aqui, pedras largas. E a truta... 1.04. Cadê ela? Aqui, 1.09. Vem pra cá, minha filha. Nossa, custa dois mil e pouco pra movimentar essa porcaria. Ah, valeu! Aquelas pedras que eu coloquei lá estão valendo. Tá valendo ainda aqui, ó. As pedras... Aqui já não tá mais valendo. E essa porcaria dessa truta vai ficar pra esse lado aqui. Eu vou ser obrigada a pôr pedra. Qual que é? É essa pedra aqui, né? De 9,9. Dá pra pôr aqui dentro? Dá pra pôr aqui dentro. Ah, entendi. Pra criar um bioma... Ah, faz sentido. Faz sentido. Beleza, acho que aqui eu consigo melhorar agora isso aqui. Peraí, mas eu... Ai, caramba, eu melhorei o crescimento da truta, né? Não é da truta, pô. É da planta. Putz, que vacilo. Cadê? Deixa eu procurar uma outra planta aqui. Não, 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 não. Essa aqui acabou de nascer. Caramba, mano. Vacilei. 1,04, né? Caramba, muito caro. 6 mil. Vou aumentar 10%. Peraí que eu tenho que apagar aqui. É, 1,01. 1,03. 1,08 aqui, nasceu. Aí. Porra, dificuldade, meu. Ah, essa cresce rápido. Aí, agora eu tenho o kelp. E pra fazer... Water Lily... Precisa de dois redfish. Então nós já vamos completar agora isso aqui. Vamos pôr dois kelps aqui dentro. Cadê o kelp? Level 2? Level 3? Level 4? Não. Kelp. Vamos pôr aqui. 3 kelps aqui. Vou pegar essa truta aqui, que tá bem novinha. Ai, caramba. Ainda falta ainda... Rosa. 3K. Ok. Difícil evoluir os peixes, hein? Vou dar um tempinho. Vamos ver se aparece um rosinha aqui. Mas já melhorou bastante o bioma do lago, hein? Começou a aparecer umas plantas com 1,08. Eita, 1,08. Taxa de crescimento, ô louco. Cadê? Não apareceu nenhuma rosa? Tem que desmarcar essas opções aqui pra não ficar... É bom esse simbolozinho aí que eu sei em qual que eu tava mexendo. É, mas nenhum deles ainda gerou uma truta rosa. Opa, acho que é essa aqui. Aí, rosa. Boa. Show de bola. O planetinha tá vingando, hein? A vida tá ganhando. Aí. Ok. E agora pra eu evoluir isso aqui, eu preciso de dois desse aqui, né? Mais um Redfish. Aí eu consigo evoluir isso aqui. Aí. Qual que é o próximo? Pialp também evolui? Tropical Sea Witch. O que precisa? Bioma Tropical. Ah, mas... Isso vai dentro d'água? Peraí, vamos ver essas plantas novas que apareceram. O que elas fazem? Rosemary. Ela liberta. Isso aqui já tinha. O Kelp. River Bad. Eu já tenho... Eu já tinha. Que é... Lago, né? Organismo carregando a evolução. Morreu. Peraí. Continua aqui. Taxa de crescimento é 1,06. O que é isso aqui que nasceu mesmo, que eu não lembro? Water Lily. Bom, ela não tem mais taxa de evolução. Ela já é o limite do crescimento. Como é que ficou aqui o bioma? Ô, 83%. Agora os peixes estão felizes. O Redfish eu consigo evoluir? Consigo evoluir o Redfish pra pike. 30 mil. O que precisa? 3 Bull Rush. Peixe palhaço. Tropical. O que é esse Bull Rush? Vamos ver se eu encontro aqui. Blue Bell. Ih, rapaz. Tem hora que o jogo me pega, hein? E agora? Não, 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 não. Aqui. Blue Rush. Tem que evoluir. Alguma coisa aqui dentro. Não é isso? Não é isso? Preciso de mais alguma coisa. Ah, ela fica flutuando. É uma vitória régea? É uma vitória régea, pô. Ok. Ok. Temos pedras. Ok. Acho que aqui já foi esse lago, né? Oi, esse aqui nasceu com 1.12. É muito caro mexer na taxa de crescimento das coisas. Então eu vou ter que liberar aquele Bull Rush lá. Aqui tá controlado. Tá, vamos dar uma olhada aqui agora. Isso aqui dá pra evoluir? Dá pra evoluir. Mas o Kalita é muito caro. Preciso da cor verde. Verde claro. A taxa de crescimento de 1.10. Mas imagina aí o preço que é isso aqui. Ó, vamos ver só pra trocar a cor. Ó, 106 mil. Pra trocar a cor. E pra aumentar a taxa de crescimento. Ela é 0,98. Tem que aumentar pelo menos 15%. Até que não é tão caro. Daria pra fazer. Mas eu não tenho... Não posso ficar gastando desse jeito. Vou gastar 102 mil pra fazer o Kalipto? Não, vamos ver outra árvore aqui. Dá pra fazer. Outra mutação. Cogumelo. Buttercup. Não, Buttercup é a plantinha, né? Snapdragon. Ah, dá pra melhorar ainda. Aí, completei a missão do lago. 12.500, aí eu gostei. Agora eu gostei. Ubi Tree, Wild Mint. Ubi Tree, Wild Mint e... Red Maple. Red Maple eu tenho três. Ubi Tree. Ubi Tree, eu tava lá fazendo isso aqui agora, né? É isso mesmo. Essa tá pra morrer. Essa aqui tá mais ou menos. Vamos ver o que eu preciso pra isso aqui funcionar. Ah, grama. 70%. Ah, tem que tá abaixo de 15 metros. Então é aqui, né? Então é aqui, né? 19 metros. Acho que esse aqui dá pra fazer. Aí, ó. Já tava no esquema, já. E tem essa pagoda tree. O que que precisa? Precisa de três girassol. Três girassóis em volta dela. Mas eu não tenho girassol ainda. O que que eu preciso pra ter girassol? Preciso evoluir outras espécies. Ah, eu não fiz esse aqui ainda, né? Ah, eu tava esperando a taxa de crescimento mais alta, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo gerar essa taxa por aqui em algum lugar. 101, 103. Vamos tentar aumentar essa taxa. Agora que a gente tem um pouquinho de dinheiro. 5%. Ah, tem uma aqui, ó. Que vacilo. Essa aqui já dava. Vacilei. Mas, de qualquer maneira, eu ia precisar de... Olha, uma 1, 0, 10 aqui, ó. 1, 10, quer dizer. 10%, né? De crescimento. Olha as vitórias régenas tomando conta lá. Hum, parou aqui porque... Caiu o bioma aqui. Colocar mais umas... Aí. Duas evoluções ao mesmo tempo, hein? Tô ficando pró. Nasceu aqui, ó. Nasceu aqui. Quem é que nasceu? Que eu não lembro. O que que ela faz? É. Menta. E esse aqui? Ele tem que nascer abaixo, né? Tem que ser por aqui mesmo. Wulby Tree. Preciso de 3 desse. Habitar. Abaixo de 20 metros. Beleza. Ok. Só preciso de mais 2 dessa. Como é que tá a missão? Mais 3. Wild Mint. Que é a meta selvagem, né? Mais 3 dessa. O que mais que eu preciso? Mais 2. Wild Tree. Cadê? Aqui. Vixe, cara. Melhor esperar crescer sozinho. Vou gastar 10 pau. Melhor esperar crescer sozinho. Não vou gastar esse dinheiro aí, não. Vamos pro próximo missão. Eu preciso comer uma maçã? Ah, tá. Entendi. Uma ovelha tem que comer uma maçã. Cadê meu? Tá aqui. Vamos pôr uma ovelha aqui, então. Ela se vira aí. É... Ovelha come uma maçã. Pato? Eu não tenho pato. Tem que evoluir. É verdade. Tinha esquecido dos animais. Vamos ver o porquinho da índia. O que que ele evolui? Coelho e esquilo. Coelho, 9 mil. S3. Sikamori 3. Satisfação, 85%. Aí, completei. Obrigado. Deu bastante. Paltry. Ok. Vamos ver o esquilo. Hum... Dark orange. Vamos ver. Laranja escuro. Vamos ver o preço primeiro, antes de começar. 16 mil. Vamos lá, vai. Vamos lá. Vamos fazer esse negócio funcionar. 16 mil. E preciso de... Nós. Tem nós aqui, não tem? Eu não fiz nós? Ai, caramba. 18 mil. Snapdragon. Hum... Gastei dinheiro lá e nem tinha visto se eu podia fazer isso aqui. Isso desse Snapdragon aqui, ó. O que que faz esse Snapdragon? Da onde vem? Aqui. Isso é da cor púrpura. Vamos ver o preço agora da cor púrpura. 20k. Fazer o que, né? Tem que gastar. Não pode ficar segurando, não. Pode esperar que vai nascer uma aqui. Parou o crescimento? Eu comprei só, né? Tem que esperar nascer agora. Essa aqui? Não. 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 Só não nasceu mesmo. Espera mais um pouco. Eu já comprei, né? Caramba, eu perdi 20 mil. Não, não é possível. Deixa eu adiantar o tempo aqui. Vamos, vamos. Não acredito que eu perdi 20 mil. Perdi 20 mil, não valeu. Aqui nasceu. Esse aqui já está pronto já para ser. Só falta a árvore de nós agora. Caramba, eu não acredito que eu perdi 20 mil. Caramba, eu não acredito que eu perdi 20 mil. Que sacanagem. Vou ter que fazer de novo, né? Vamos ver se ela consegue fazer essa mutação. Aqui. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Pequenos herbívoros. O que seriam pequenos herbívoros? Já tem aqui, ó. Porquio da Índia. Só que eles ficaram muito longe. O que apareceu aqui que está piscando? Ah, a árvore grande aqui. O que ela faz? Ah, libera o bioma da floresta. Preciso dela aqui, ó. Vamos colocar algumas aqui. Começar a nossa floresta. Tem que acontecer, né? Vamos tirar esses carvalhos. Deixa lá. Deixa crescer. Opa, acho que agora vai. Aí, garoto. Vai, 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 vai. Não, parou o crescimento. Aí. Ela não vai aguentar. Ela vai morrer antes. Tem uma do lado ali pra continuar. 1,95. Foi. Tem que colocar ela aqui. E essa árvore aqui? Não. Opa. Não consigo clicar. Ué. Que árvore que faz evolução? Aqui. Woodland, 85. Snapdragon, precisa de 3. Hum. Pra movimentar isso aqui pra lá. 8,500. Aí, aí, aí. Que árvore que é essa? Que camonha. 8,500 pra movimentar. Vamos ver o preço da árvore. 3 e 4. Não, então vai essa aqui. Coloca uma dessa aqui. E como é que tá o bioma aqui? 100%. Aí, eu gostei. Cadê o Snapdragon? 2 Snapdragon. Quem falou que eu não vou ter esquilo aqui, mano? Tá maluco? Vou deixar crescer agora. O bioma tá muito potente aqui. Tá 100%. Caramba, agora vai ter maçã e nozes aqui. Show de bola. 450. Não vai me travar agora. Aí, boa. Aí, agora eu posso evoluir esse bicho aqui pra esse aqui. Ah. Enquanto não cair uma noz aqui, não... Não posso fazer a mudança genética. Ok. Fora isso. Tem o coelho. Que ele precisa da... Ash Thrill eu tenho já, né? Não, tem que fazer. 22. Ah, tá. Lembrei. Hum. Nem vi como estava a vida. Vai dar. Vai dar. E é bom que vai crescer. Ih, parou. Aí, boa. Ih, rapaz. A ovelha se desenvolveu mesmo aqui, hein? Tem que ter duas. Ash Thrill. Como é que vai ficar cara esse troço aqui? Duas. Cadê o bicho? Coelho. Tá funcionando. Tamo focando agora no bioma do bosque, né? Ó o meu dinheiro. Pra onde foi? 17 mil. Comecei com 150 mil quase. O episódio. Mas subiu muito o meu DPS, né? O meu DP, quer dizer, DPS. Liberei o coelhinho. E caí no meio do povo. Eu não tenho predadores ainda, né? Não tenho predadores. E se eu pegar uma ovelha dessa aqui pra evoluir? Dá pra evoluir. Cabra e veado. Pra ter a cabra. Hum. Acima de 50 metros. Ih, caramba. Bioma de neve. Ô louco. E o veado, o bioma... Ah, tá no lugar certo. Mas eu preciso de... É... De arbustos. O que que eu tenho de arbusto aqui? O que que eu tenho liberado? Não tem nada, né? De arbusto frutífero. Eu não consigo ver as informações antes de liberar. Aqui, ó. Batata. É raiz, né? Aqui, ó. Cenoura. Entendi. Tem que... Continuar evoluindo aqui as plantas aqui da região. Esse camouro e... Hum, ela não tá gostando da região aqui. Qual o problema? Entre 25 e 70. Putz, tem que ser mais alto. Aqui, ó. 25. Tem que ser aqui, ó. Pra ela crescer de boa. Ela vai morrer antes de... Precisa ter atenção nisso aí. Ok. Já tô evoluindo ali. E aqui? Como é que fica aqui? Essa árvore aqui. Hum... Cedro. Juniper. Não sei o que que é. Ah, caramba. O crescimento de 1,8 e 3 header. Dark green. E dois animais. Qualquer animal. Hum... Queria começar a evoluir a floresta, né? A floresta vai ser da hora. Como é que tá o preço aqui, desse troço aqui? Dark green. 20 mil. Nem tenho isso. Ok. Subiu bastante meus pontos de diversidade. Quase dobrei. Não, comecei com 800, né? 800 ou 900, alguma coisa assim. Mas subiu bastante os pontos de diversidade. Eu fiquei meio parado no bosque, né? Nesse episódio. Mas já deu pra dar uma... Uma liberada já. Ó, principalmente a parte do lago aqui, ó. Beleza. Fazer a mesma coisa de novo no próximo episódio. Eu já começo com uma certa quantidade de pontos de desenvolvimento. E a gente continua a evoluir o planeta. Eu quero fazer... Eu tô curioso pra fazer esse bioma de gelo. Provavelmente tem que fazer no topo de uma montanha. Vai ficar bem legal. Aqui tá bem alto, né? Qual a altura aqui? 78 metros. O máximo. É, acho que minha montanha mais alta é 78. É isso mesmo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí, eu vou te dar um vídeo. E aí, eu vou te dar um vídeo. E aí, eu vou te dar um vídeo.